O fotógrafo Hevert-Henri Klum nasceu em 1826, na França, e chegou ao Brasil em 1854. No Rio de Janeiro, em 1855, anuncia a abertura de um ateliê fotográfico na Rua dos Ourívios, número 64. Foi um dos pioneiros da fotografia estereoscópica, da fotografia em papel e negativo de vidro em colódio. No início dos anos 60, como professor de fotografia, passa a ensinar a princesa Isabel e recebe, em 1861, o título de fotógrafo da Casa Imperial. Transfere-se para Petrópolis definitivamente em 1866 e realiza ali, entre esse ano e 1874, uma documentação extensa da cidade, realizando, inclusive, uma série extremamente importante de registros da paisagem urbana de Petrópolis com efeitos noturnos. Essa série de Petrópolis, da qual o Instituto Moreira Salles detém um conjunto completo, foi exposta em 1875 em Petrópolis. As fotografias de efeito noturno constituem, naquela época, uma inovação muito significativa. Klum, trabalhando com um controle muito apurado da exposição, realiza negativos tomados do mesmo ponto de vista, um representando a cena diurna e outro, através de sub-exposição no momento da tomada do negativo e super-exposição no momento da produção da fotografia em papel, produz um efeito noturno que é realçado pelas intervenções manuais que o fotógrafo faz sobre as imagens. Acrescenta efeitos de iluminação artificial, a iluminação nos lampiões, a luz de velas dentro das casas, a própria lua acrescida nos céus. Em algumas imagens, inclusive, sobre o negativo, registra também estrelas, fazendo com que essas imagens de efeito noturno sejam, de fato, uma composição da exposição à luz absolutamente controlada, ao mesmo tempo em que essas pequenas intervenções contribuem para que o sentido de um registro noturno sob uma luz intensa de luar pudesse ser apreciado pelos observadores. Esta manipulação deliberada com o sentido estético e formal, num período em que a fotografia, tecnicamente, não era capaz de registrar cenas com pouca intensidade de luz, faz dessa série de Klumb algo extremamente significativo do ponto de vista estético, formal, do ponto de vista dos limites da linguagem naquele momento.